Bom dia, antes de tudo, hoje nós vamos ter uma pequena participação, um pequeno testemunho que está relacionado com a pregação e nós convidámos a Sara Duarte, então eu vou pedir para ela vir e eu vou... Eu vou apresentar a Sara, a Sara é da Igreja Batista de Queluz e nós conhecemos há cerca de nove meses atrás e desde então a Sara tem se tornado um exemplo para muita gente, mas não porque ela me conheceu, mas por causa de outras coisas. Mas antes de entrarmos por aí, este testemunho é relacionado com evangelização, com o facto nós podemos falar de Deus aos outros, ao nosso próximo e todos nós temos receios no meio da evangelização, seja por vergonha, seja por... temos medo que as pessoas nos rejeitem. Então eu vou perguntar à Sara alguns dos receios que ela tinha e que talvez ainda tenha, sobre falar a Jesus Cristo. Ao próximo. Antes, talvez o meu maior receio... Acho que não preciso disto. O meu maior receio, obviamente, era que as pessoas deixassem de me ver da mesma forma. Se eu fosse mais intencional na forma como eu quero falar de Jesus às pessoas. Porque é óbvio que Jesus é o melhor que eu tenho na minha vida e se é o melhor que eu tenho na minha vida, é o melhor que eu tenho para partilhar com as pessoas e é o que eu quero partilhar com as pessoas. Mas eu tinha muita dificuldade em fazê-lo e tinha muito, muito medo, porque as pessoas estão cansadas de religião, estão cansadas de ouvir coisas que não percebem e eu queria chegar às pessoas. Eu queria que elas entendessem que Jesus não é um conjunto de regras, mas que Jesus é real e que existe e que vive em mim e que tem influência na minha vida todos os dias e isso era o que eu queria partilhar às pessoas. Mas o meu maior medo era que as pessoas me afastassem por completo e que me vissem de forma diferente. Eu, como disse, eu conheci a Sara. A Sara fez uma formação muito idêntica em termos de conteúdo àquilo que nós pediríamos a oferecer e vocês têm uns papéis aí nas cadeiras. E eu queria perguntar à Sara o que é que mudou na tua forma de ver a evangelização? Eu achava que para evangelizar, e talvez esse fosse o meu segundo medo, embora não o tenha referido, eu tinha que ter muito conhecimento e isso assustava-me porque eu não tinha, quer dizer, eu acho que ainda não tenho, tenho alguma dificuldade nisso e achava que precisava de ser missionária ou pastora ou ter muita, muita formação. E com, não só com esta formação, mas com a disciplina de evangelismo e disciplado que eu tive no seminário, eu percebi que não, que a única coisa que eu precisava de mostrar era esse amor que eu sinto por Jesus e conseguir canalizar isso da forma correta. Então eu tinha duas coisas que já eram o suficiente para evangelizar, que era a palavra e o meu amor por Jesus e, claro, o amor que Jesus tem por mim, que faz toda a diferença e que tem por cada um de nós. Acho que é isso, não sei se respondi bem à tua pergunta, que acho que eu fale mais da formação. Claro que a formação, eu vou explicar, foi muito boa porque deu-nos algumas ferramentas que eu utilizei, os inquéritos, foi uma boa forma de quebra-gelo e são inquéritos curtos, são simples e que depois dá para ter conversas, porque eu acho que na evangelização, o mais importante também é a outra pessoa sentir o amor que nós temos por ela e o interesse que nós temos por ela. E nós às vezes temos uma tendência de quando estamos a evangelizar, de apenas sermos nós a falar, nós, 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 nós. E uma parte muito importante da evangelização é ouvir a outra pessoa, servir a outra pessoa e cuidar da outra pessoa. E algumas destas ferramentas foram nos dadas em evangelismo, mas as maiores ferramentas foi esta noção do outro, que Jesus tinha, Jesus quando evangelizou, ele preocupava-se com as pessoas, ele queria estar com as pessoas, ele queria amar as pessoas, ele queria servir as pessoas. E foi assim que Jesus evangelizou. E no fundo a formação e também a disciplina que nós tivemos, que eu tive lá no seminário, ajudou-nos nesse sentido, a perceber que é mesmo simples, que Jesus é o melhor exemplo que nós temos. Então, a Sara, com base nesta formação, ela começou um grupo de descoberta. E um grupo de descoberta, resumindo ao conceito mais simples, é convidar os nossos amigos para estudar a Bíblia connosco, seja em casa, num café, onde der. E a Sara começou então um grupo de descoberta. E a minha pergunta é, como é que começou e o que é que está a acontecer atualmente no teu grupo? De que forma é que o poder de Deus tem evidenciado no grupo de descoberta? Bem, isto é uma coisa que eu ainda não partilhei, o Pedro já foi fazendo algumas perguntas. Mas a primeira coisa que Deus mudou, foi a minha casa. Eu tive que mudar a minha casa para poder receber pessoas, porque era muito pequenina. Então, eu sei, tenho que mudar isto. E Deus estava mesmo a falar ao meu coração de que, Sara, usa a tua casa. Tu precisas mesmo. Mas estes grupos de descoberta começaram... Isto foi muito interessante, como Deus encaminha as coisas e nós às vezes não percebemos. Mas isto começou porque... Eu comecei a falar muito de Jesus a uma rapariga. Que, graças a Deus, já aceitou Jesus e se converteu e vai-se batizar em junho. Eu estou muito feliz. Mas isto começou com essa rapariga, com quem eu comecei a falar de Jesus. E, entretanto, eu comecei a sentir que, se calhar, era importante eu ir para o seminário. E fui convidada para ir para um culto de graduação e aquilo tocou muito. E eu senti que tinha que ir para o seminário e qual foi a disciplina que eu tinha que ir fazer. Evangelismo e discipulado. E eu disse, ah pá, incrível. É engraçado mesmo isto. E eu comecei a sentir mesmo Jesus a colocar no meu coração amor pelas pessoas. E querer fazer estes estudos. E querer falar de Jesus e não saber muito bem como. Então aparece esta disciplina. Que aparece com estes questionários. E nos desafia a fazer 20 questionários. Foi, não foi ver. 20 questionários a 20 pessoas. Em que a última das perguntas era se as pessoas estariam dispostas a falar da Bíblia de forma informal. E aquilo, eu fiquei muito aflita com aquilo. Eu não sei, ah, não sei se vou conseguir fazer isto e tal. Mas eu fiz os 20 questionários e eu percebi que muita gente quer falar sobre Jesus e quer falar sobre a Bíblia. Para aí, 18 ou 19 pessoas disseram que estariam dispostas. Uma das pessoas disse que não, mesmo que não queria, que não queria falar sobre isso. As outras disseram que não tinham tempo, mas que gostariam de falar sobre isso. E então, eu fiz algumas perguntas a uns vizinhos. Com quem eu já andava a falar sobre Jesus, mas fiz essas perguntas. E então, eu queria fazer esse grupo lá na minha comunidade. Que é os Muinhos da Funcheira. Tem um nome muito esquisito. Por favor, orem pelos Muinhos da Funcheira. Mas, com quem eu tive a oportunidade de falar e aceitaram. Então, eu ia começar esse grupo com os meus vizinhos. Com a Alexandra, com a Cidália, que tinham filhos e tal. E só que essas pessoas nunca apareceram. Essas pessoas nunca apareceram, mas eu estava em oração. Eu e a minha amiga Rita, que já se tinha convertido e ia fazer o grupo comigo. Mas também convidei outras pessoas, assim mais, que eu achei que me poderiam ajudar. O Jonathan e a Bethany e o Pedro. Ajudaram-me com o material, quase como é que eu havia de fazer os estudos. E começámos esse grupo. E começaram a aparecer pessoas. A minha amiga Rita trouxe uma amiga, trouxe a mãe. Trouxemos uma amiga da mãe da Rita. E, de repente, tínhamos um grupo que não era aquele que inicialmente era para ser. Mas não interessa. E começaram a aparecer pessoas. E uma amiga da Rita também apareceu. Bem, e nós, com o material que o Pedro nos disponibilizou e com o Jonathan, que nos deu bíblias. E obrigado por isso, porque as bíblias estão a ter muito uso. Começou o grupo e tivemos decisões. Foi mesmo, foi das coisas mais bonitas que eu pude assistir. Foi as pessoas entregarem a sua vida a Jesus. Nós demos as histórias das sete esperanças. A história das sete esperanças. E as duas últimas histórias eram sobre a crucificação de Jesus e depois a última era sobre a ressurreição. E no estudo da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, uma das raparigas orou pela primeira vez e entregou a sua vida a Jesus. Foi muito lindo. E depois quis logo ser ela a fazer o próximo estudo. E o bonito destes estudos é que nós não precisamos mesmo de ser profissionais. Qualquer pessoa pode fazer. Então esta rapariga que tinha acabado de aceitar a sua vida, ela quis logo dar o estudo. E o estudo não é nada mais do que olhar para a passagem e dizer quem é Deus aqui. Quais são as características que nós identificamos. Porque Deus e Jesus é o nosso alvo. Então não é preciso grande conhecimento para isto. E tem sido mesmo maravilhoso. Eu estou muito agradecida a Deus pela oportunidade que Ele me tem dado. Porque eu acho que o nosso maior medo é nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. Nós temos coisas por resolver. Nós somos tímidos. Nós pecamos ainda. Estamos justificados, mas nós ainda pecamos. Mas o lindo disso é que apesar de quem eu sou, Deus usa cada um de nós. E Deus quer usar-nos a cada um de nós. Usar para ser uma bênção para os outros, mas para o nosso crescimento pessoal. E é isso que tem acontecido nestes grupos. E é lindo. É mesmo lindo. Porque as pessoas ganham paixão por Jesus. Querem conhecer Jesus. E as pessoas têm sede de Jesus. Porque Jesus é a verdade. Não são as regras, não é a religião. Jesus é a verdade. E as pessoas têm mesmo sede deste amor. É muito bonito. E pronto. Desculpem. Não consigo calar-me quando estou a falar disto. Uma das coisas interessantes. A Sara tinha receios em falar sobre Jesus como todos nós temos. E agora ver isto que está a acontecer. Entretanto, a Rita, a tal rapariga em que a Sara tem investido muito, foi fazer inquéritos connosco, já na rua, pessoas que têm convertido, pessoas que estão a crescer na fé. Isto é poder de Deus. A última pergunta que eu tenho para a Sara é, quais os planos futuros para o teu grupo de descoberta? O que é que estás a pensar, proximamente? Bem, uma vez que há novos convertidos, a Bárbara que é amiga da Rita, a mãe da Rita que também já aceitou Jesus. E temos uma vizinha da mãe da Rita, que tem ido, inclusive é a filha, e a filha é uma pessoa que puxa muito a mãe, mesmo, ela está apaixonada, aquela amiga dela já disse, Sara, Sara, quando é que vamos outra vez? Chama-se Maria. Sara, quando é que começa e tal? Porque nós tivemos que fazer duas semanas aqui de pausa do grupo, porque a Rita foi entretanto para Marrocos, numa viagem missionária, e portanto tivemos que aqui fazer um tempinho de pausa, mas agora nós vamos dar os sete mandamentos. Vamos começar este estudo, mas vamos continuar a chamar pessoas. A amiga da Rita, que é a Bárbara e que agora já é a minha amiga, ela também já percebeu a ideia e quer convidar amigos, e portanto provavelmente o grupo vai alargar, mas só Deus sabe, para a semana vamos nos encontrar, e vai ser só um encontro de oração, por agora, mas depois vamos continuar com os estudos e queremos continuar, e é aberto mesmo a toda a gente. Nós tivemos esta formação e provavelmente vamos querer usar os contactos, nós fomos, a formação que foi dia 5 de Março, nós fomos fazer outros inquéritos e encontramos mais pessoas que disseram que sim, e são de Queluz, são relativamente perto, provavelmente vamos convidá-los para aparecerem lá para a minha casa, tomar um chá e falarmos. Um dos nossos objetivos ao convidar a Sara, porque a Sara, como vocês já perceberam, não é pastora, não é missionária, é uma pessoa comum que decidiu deixar Jesus usá-la. E o nosso interesse, com base nestas formações, é ajudar-vos a tornarem-se outras Saras. É só isso. Então, as crianças podem subir para o berçário. Bom dia, é um privilégio ter conosco o Mark Susie Edworthy. Mark é o líder da Europa, da minha junta de missões, da junta internacional de missões, e ele e a esposa estão a passar uma semana aqui conosco, aqui em Portugal, e vieram encorajar-nos, está a dar algumas aulas no seminário, queria visitar esta igreja e vai pregar hoje, e queria encorajar-nos, na área do evangelismo, o que estamos a... é o testemunho que acabamos de ouvir, e queria encorajar-vos a participarem na sessão de formação que vamos fazer daqui a duas semanas, às quatro da tarde, não é? E dissemos que é para grupos de descoberta, e algumas pessoas aqui talvez pensem que, não sei, não sabem se tem tempo para um grupo de descoberta, algo assim. Venham à formação. Também é sobre vários métodos simples, fáceis para partilhar a nossa fé. Como dar o testemunho pessoal, como apresentar o evangelho, como orar pelos nossos conhecidos e amigos que precisam de ouvir a mensagem de Jesus. Então, é para todos esta formação. Espero que apareçam todas. Então, a Sandra vai traduzir para ele. Eu já estive em todos os países da Europa e é sempre um prazer poder louvar com o povo de Deus. E é um privilégio abrir a Palavra de Deus. Eu lamento que vão ter que ouvir a pregação duas vezes, em inglês e em português, mas eu espero que Deus fale duas vezes. Há alguns anos atrás, uma igreja nos Estados Unidos enviou um grupo missionário ao Sul, da África do Sul, e trabalharam naqueles bairros de lata, na África do Sul, onde pessoas muito pobres viviam. Viviam em caixas de cartões ou barracas feitas de metal e madeira. E os trabalhadores daquela zona juntaram-se, este grupo foi com tradutores, aliás, e entraram nestes bairros. E eles tinham uns autocolantes que colocavam no sítio onde tinham estado a partir. de compartilhar o Evangelho, para que o grupo que passasse por ali, sabia que ali já tinham feito isso. Eles tiveram ali muitas horas e só poucas pessoas responderam ao Evangelho. E então voltaram para a sua carrinha, por um caminho em pó, de terra batida, para voltarem ao hotel. Mas quando olharam, viram que havia um homem africano mais velho, que estava a correr tanto quanto podia para eles. E a primeira coisa que notaram foi que ele tinha um autocolante na testa. E ele estava a gritar na sua própria língua, eu quero ser encontrado. Então eles voltaram a sair da carrinha e partilharam o Evangelho com ele. E ele respondeu à graça de Deus no seu coração. E entendam que ainda hoje, um milhão e meio de pessoas quer ser encontrada e nunca ouviu. E algumas delas vivem em Portugal. Se você tem a sua Bíblia, por favor, voltem ao último livro, o livro da Bíblia. E eu estarei a olhar a partir do capítulo 7, a começar no versículo 9. Então, Apocalipse 7, 9. Então, depois destas coisas olhei e eis que aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais. E prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Eu tenho uma amiga que, às vezes, quando está a ler um livro, fica tão ansiosa que vai logo à última página para ver como é que termina. Nós sabemos como é que a história termina. Isto não é uma esperança para eventos futuros. Isto é mais certo do que o dia de hoje. Diz, todas as nações, todas as tribos, povos e línguas. Mas ouçam com atenção. Esse dia não é hoje. Ainda há mil grupos de pessoas que estão à espera para ouvir. Eu digo outra vez, mais de mil grupos de pessoas que não têm igrejas perto de si. Mas as boas notícias é que, cada ano, há cada vez menos desses grupos. Há dois ou três anos atrás, os nossos missionários, ali na zona central da África, ouviram sobre um destes grupos. Neste grupo, não havia uma igreja ou não havia nenhum cristão. Então, dois missionários e seis voluntários, eles foram no seu jeep e foram tão longe quanto poderiam conduzir. E tiveram que subir uma montanha entre seis ou oito horas até chegar a um vale. E este grupo de pessoas são muçulmanas. E quando eles chegaram à aldeia e, conforme as suas regras sociais de hospitalidade, eles foram convidados para duas casas. E este grupo não sabem ler. E, então, em cada um dos lares em que os missionários foram, eles começaram a contar a história, desde a criação até à vida de Cristo. No primeiro lar, eles não estavam muito interessados. No segundo lar, o missionário que estava lá era novo. E ele estava a aprender a língua daquele povo e estava muito nervoso ao tentar contar as histórias. Mas, quando terminou, ele convidou-os, gostariam de acreditar. E o homem naquela casa disse sim. E o missionário pensou, bom, se calhar não percebeu. Então, ele disse, vou tentar outra vez. E o homem disse, não, não, tu é que não estás a perceber. Ele explicou-lhe que há cinco anos atrás, naquela mesma sala, um anjo veio e falou-me. E disse-lhe, amanhã, a tua mulher terá um filho. E, de facto, estava ali o seu filho com cinco anos a brincar ao pé deles. E, quando a criança nascer, dar-lhe-ás o nome de Isa. E, na sua língua, isso quer dizer Jesus. E, um dia, alguém virá e dir-te-á quem é Jesus. E tu ouvirás e tu seguirás. E o primeiro cristão naquele grupo nasceu de novo, naquele dia. E a primeira igreja começou. E a Apocalipse 7 diz que haverão crentes de todos os grupos. Podemos olhar outra vez no versículo 13. Não, primeiro, desculpem, 9. Porque diz que haverá pessoas de todas as nações e tribos. E que terão vestidos roupas brancas. E o que é que isso quer dizer? E agora, no versículo 13. E, então, um dos anciãos falou-me e disse-me, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E continua, e eu disse-lhe, disse João, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. A maior parte dos estudiosos da Bíblia acreditam que isto é quando todos os redimidos, todos os tempos, se juntam. Os crentes do Velho Testamento, do Novo Testamento, do hoje e do futuro. Mas o que é interessante é que esta não é a primeira vez que a expressão vestidos brancos é utilizada aqui no livro de Apocalipse. No capítulo anterior, no capítulo 6, Do versículo 9 a 11, vemos um outro grupo de pessoas. Nós vemos os mártires, aqueles que foram mortos por causa da sua fé. E o versículo 11 diz, e foram dadas a cada um com pridas vestes brancas. Então, a veste branca tornou-se o símbolo da fé. Da fidelidade até à morte. Não sei se vocês perceberam que nos últimos 100 anos foram mortos mais cristãos pela sua fé do que nos 900 anos anteriores. No ano passado, num dia foram executados 33 cristãos na Coreia do Norte. E no ano anterior, no Paquistão, foram mortos 11 pastores. E, claro, se acedermos ao YouTube ou ao Facebook, podemos ver quantos cristãos o Ísis já matou. E no final deste versículo 11 diz que, quando o número dos mártires for completo, então o fim chegará. Então, percebam que haverá mais que irão ser mortos. Mas esse será o preço da Grande Comissão. E diz que esta multidão estará vestida de vestes brancas. E que terão palmas nas suas, ramos de palmas nas suas mãos. Eu fui ao seminário, eu estudei no seminário durante vários anos. E nunca tive esta discussão, será que haverá palmeiras no céu? Então, não sei. Mas há ramos de palmeiras no céu. E então, porquê que estas pessoas estarão a segurar nos ramos de palmeiras? Lembram-se quando Jesus entrou em Jerusalém antes da sua crucificação? E as pessoas tiraram as suas vestes, puseram no chão e ramos de palmeiras? O que podem não saber é que 200 anos antes de Jesus, houve um homem judeu chamado Judas Maccabeu. E a história diz-nos que quando este homem entrou em Jerusalém, também puseram ramos de palmeiras no chão. Era um símbolo de vitória. E porquê que será que Deus revelou a João este símbolo de vitória? Onde é que está João? Ele está numa pequena ilha chamada Patmos. E diz que ele foi enviado para lá por causa do seu testemunho de fé. Os outros apóstolos já morreram. E nesta altura talvez ele esteja a pensar, será que o Evangelho está a chegar a todas as pessoas? E nesta visão Deus diz a João e através de João diz-nos a nós, sim está. Quando a Seleção Nacional de Futebol Portuguesa joga, não sei o que é que vocês levantam enquanto fãs. Então, é o cascol? Tem um daqueles dedinhos a dizer número um? Então, isso era o significado nos tempos antigos, era levantar o ramo da palmeira. E é um lembrete para sabermos que o Evangelho ainda é vitorioso. Um dos nossos missionários lá no Canadá chamou-me. Ele telefonou-me porque tinha recebido um problema de um imigrante sírio. E este imigrante pediu-lhe se poderia encontrar-se com ele e quatro dos amigos dele. E todos estes imigrantes, cinco imigrantes sírios, tinham uma visão diferente, separada. Todos tinham ouvido uma voz, separada, de Jesus a dizer, a identificar-se e a dizer, cega-me. E o nosso missionário partilhou o Evangelho. E eles imediatamente começaram a seguir Jesus. Por favor, nunca se esqueçam, o Evangelho continua a ser vitorioso. O apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação. Voltemos à passagem. E porque diz que todos os anjos estavam reunidos à volta do trono. A palavra anjo quer dizer literalmente mensageiro. Mas não há mensagens para enviar. Este é o clímax da história. Diz que todos estão juntos. O que é que fazem? Diz que dobram-se, prostam-se perante Deus e adoram-no. Eu acredito que haverá o dia em que nós, pela primeira vez, estaríamos face a face com Deus. E essa será a coisa mais natural para nós fazermos. Porque Ele é santo. Como eu viajo muito e vejo muitas pessoas chegarem ao Evangelho, eu vejo que há algo deles que, quando isto acontece, que os faz perceber que Deus é santo. E quando um Deus santo fala conosco, nós não respondemos, ah, vou pensar nisso. Nós dizemos, sim, Pai. Um dos nossos missionários no maior país do mundo islâmico. Estava a dirigir um projeto agrícola numa quinta. E havia dois ou três crentes que trouxeram os seus vizinhos, agricultores, reuniram-nos. E durante o dia trabalhavam nas quintas. E ao final do dia estes agricultores partilhavam as histórias bíblicas do início da criação até aos dias do Senhor Jesus. E na primeira noite, sem estarem a contar e sem o convidarem, entrou um dos membros da Al-Qaeda, a organização terrorista. E eles continuaram a contar as histórias. Segunda, terça. Quarta e quinta à noite. E na quinta-feira, a história foi da crucificação e da ressurreição. E estes agricultores, que ainda não eram cristãos, chegaram à fé naquela noite. E todas as noites, o representante da Al-Qaeda estava ali a tomar notas e apontamentos, mas nunca disse nada. E naquela noite, ele disse, espera um bocadinho. Isto é verdade? E este agricultor sem formação e cheio de medo disse, sim senhor, isto é tudo verdade. E aquele homem da Al-Qaeda disse, eu quero receber a graça de Deus. E ele orou naquele momento em resposta ao Evangelho. E disse àquele agricultor, tu tens de vir comigo à minha aldeia para lhes contar isto, porque eles nunca ouviram. E eles foram à vila e reuniram a população no Largo, para que eles pudessem ouvir o Evangelho. E ele já não está com a Al-Qaeda, claro. Porque ele é o pastor da igreja na sua aldeia. Ninguém teve que lhe dizer, tu precisas dizer à tua família. Ele não conseguia ir para a cama e dormir-se até que falasse à sua família. E então nós? Quero terminar com duas perguntas. A minha primeira pergunta é, estás pronto para aquele dia em que todos os crentes estarão juntos? Já houve um tempo na tua vida específica em que confessaste o teu pecado e deste o teu coração a Jesus? Se isso ainda não aconteceu, hoje é o dia. O pastor gostaria imenso de falar contigo. Por favor, não vá para casa sem ter essa conversa. A segunda pergunta é, tu sabes que houve aquele momento na tua vida em que tu chegaste à fé no Senhor Jesus Cristo? Haverá outros naquele dia em que estaremos reunidos por causa da vida que tu viveste? Porque tu partilhaste as boas novas? Ainda há bocado ouvimos como a Sarah está a aprender e como está a partilhar as boas novas com os outros. E talvez Deus hoje esteja a falar ao teu coração a dizer que tu precisas de aprender para poderes partilhar a tua fé. Tal como aquele velho homem em África, há muitas pessoas que precisam ser encontradas em Lisboa. E talvez Deus esteja a enviar-te a ti para as encontrares. E que Deus possa te abençoar enquanto o estás a seguir. Amém. Amém. Amém.